Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, o deputado Leonardo Pisciani, contando com a presença de Nonato Viegas, do Jornal O Dia. Deputado Leonardo Pisciani, vamos falar um pouco do ajuste fiscal. A presidente Dilma mandou as propostas de ajuste fiscal, elas foram aprovadas pela Câmara, com algumas alterações, foram para o Senado, também foram aprovadas. Mas, a despeito dessa aprovação, a despeito de terem sido aprovadas e tal, há uma certa, digamos, insatisfação ou então uma certa dúvida quanto à permanência do ministro Joaquim Levy à frente da economia. Ele não foi, inclusive, quando se foi feito o corte orçamentário de 69 bilhões, ele queria que fosse de 80, foi vencido nessa luta interna dentro do governo, pela proposta do ministro Mercadante e também do ministro Nelson Barbosa, que defendia um corte menor. Ele não foi ao anúncio do corte, isso foi interpretado como um claro sintoma de que ele estaria com um pé fora do governo. O senhor acha que o clima em relação ao Joaquim Levy ficou complicado? Não, eu acho que não. Acho que o Joaquim Levy, ele é, nesse momento, importante para o governo. Ele tem dado credibilidade. Ele resgatou, do ponto de vista da austeridade fiscal, uma credibilidade para o governo, que permitiu não ter um rebaixamento das notas de risco do Brasil. O que eu acho é que a política econômica liderada por ele, é que tem falado em ajuste, mas que ela carece um pouco de demonstrar animação. Dizer, olha, tudo bem, nós vamos ajustar aqui, mas esse ajuste vai permitir que a gente cresça aqui, gere emprego, apular. Ele só fala, na verdade, em corte. Ele só fala em corte. Ele só tem um tema, ele é monotemático, ele só fala em corte. E isso gera, do ponto de vista das expectativas, um baixo astral muito grande. Então, a economia precisa de astral elevado. É preciso dizer, vamos cortar aqui para crescer tanto, ou seja, ter um contraponto que é, na verdade, um pouco abstrato, porque se tenta com isso apenas injetar ânimo na sociedade, mas é que, do ponto de vista político, é fundamental. É fundamental do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. A visão da economia é muita visão que os agentes econômicos têm do cenário. É uma coisa muito empírica. O presidente Lula fazia muito bem isso. O presidente Lula fazia bem isso. Era um animador econômico. Então, eu acho que falta, a atual presidente não faz esse papel, e o ministro também não faz. Então, em determinado momento, eu acho que vai ser colocado um dilema. O ministro vai fazer os ajustes, vai fazer os cortes, mas e o crescimento econômico e a retomada, a reconstrução do cenário positivo? Esse eu acho que é o desafio que ele tem. Acho que a medida do sucesso do Joaquim Levy vai poder ser avaliada sobre essa ótica. Conseguiu fazer o corte? Eu tenho certeza que ele conseguiu. Fazer uma provocação para o senhor, na verdade, porque o Congresso aprovou lá os ajustes do governo federal, do ministro, enfim, e um dos ajustes é a volta, a voltar, acabar com as desonerações das empresas. E o senhor foi o relator do projeto e... Vai ser votado. Pois é, pois é. E se colocou contra uma série de desonerações, a retirada de desonerações. É, retirada. Não, contra a censo, isso aí? Não, a gente... O projeto da desoneração, são 56 setores, que tem mais de 12 milhões de empregos, mais de 12 milhões de empregados, e que influencia a vida das pessoas... O senhor é o relator. O senhor é o relator. O senhor propõe ali uma recomposição de receitas da ordem de 12 bilhões e meio. Alguns setores, eu inicialmente propus um escalonamento. A gente iniciar, a partir de 2016, um aumento parcial da alíquota. 2017, uma outra parte. 2018, outra parte. O aumento de alíquota, só para a gente situar, é um aumento de 150% da alíquota de imposto. Portanto, um grande aumento da carga tributária sobre as empresas. Tal como foi proposto, vai provocar desemprego, o senhor acha? Eu acho que tal como está proposto, provocará a perda de postos de trabalho. Então, isso... Só que o governo resistiu muito à minha proposta de escalonamento. Então, como a intenção, a intenção nossa, a intenção do Congresso, é fazer o ajuste, eu retirei a proposta do escalonamento, mas alguns setores, a gente verificou que não tem como se dar esse aumento de alíquota. Porque ele vai gerar desemprego muito grave. Quais setores, por exemplo? Por exemplo, o setor de comunicação social, de call center, são setores que trabalham com margens apertadas e com mão de obra intensiva. É muito mais mão de obra do que outro tipo de questão. Então, era demissão na veia, um aumento de carga tributária nesses setores. A gente vai ter que fazer alguma coisa. O Congresso tem que ter essa sensibilidade. Outra coisa, que não é perda de emprego, mas é, por exemplo, custo para a sociedade. Setor de transporte público, trem, metrô, ônibus. Você deu um aumento de 150% na tributação, na contribuição previdenciária. Isso vai gerar um aumento de tarifa. Isso vai ser repassado para a tarifa que o cidadão paga. Nós já vimos em 2013 as pessoas irem às ruas justamente se manifestar contra esse aumento elevado nas tarifas de serviços nesse setor. Então, é uma coisa que precisa ter atenção, tem que ter sensibilidade nesse tema. Mas o que o governo fala é que, na verdade, não está aumentando. Na verdade, está devolvendo o que ele retirou. As empresas pagavam aquilo em um determinado momento. Mas se retirou naquele momento é porque se tinha dificuldades com aquela carga tributária naquele momento. Aliás, eu acho que o conceito que se aplica é equivocado. O conceito da desoneração é o conceito correto. Porque você basear a sua receita de previdência, que é um problema no mundo inteiro, sobre folha de pagamento, sobre número de postos de trabalho, você tem momentos que isso vai diminuir. Momentos que tem uma perda de postos de trabalho, diminui a sua arrecadação. Baseado como é na desoneração, sobre o faturamento das empresas, a tendência é ser crescente. Então, o ajuste deveria ser ao contrário. Deveria passar o sistema todo para a contribuição sobre o faturamento. Deputado Leonardo Pistiani, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Muito obrigado por ter comparecido. Leonardo Vieira, muito obrigado também por ter comparecido e por ter participado dessa entrevista. Pois é, por favor. E obrigado a você que nos acompanha de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. E obrigado a você que nos acompanha de casa.